Música Música Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela rodou Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela rodou Vai, Jéssica já acabou, não é pirava que ela rebolou Vai, Jéssica já acabou, não é pirava que ela rebolou Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela gostou Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela gostou Vai, Jéssica já acabou, não é pirava que ela rebolou Papapá do popô, papapá do popô É o show que já acabou, é o show que já acabou Toca pra mim tudo, toca pra mim tudo Ai, é o show que já acabou, agora se nunca vai evoluir Tá preparando a TV com a Sereca, tudo tá pronta pro carro Tá preparando a TV com a Sereca, tudo tá pronta pro carro Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Com baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Com baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Com baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Com baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Papapa, papapa no pupu, papapa no pupu, bolinha Jéssica já acabou, Jéssica, Jéssica já acabou Papapa no pupu, papapa no pupu Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou DJ Nero, o relíquia da putaria